Não para desagravar o Bebeto, eu acho que o Bebeto não precisa disso, mas principalmente mostrar para a torcida do Botafogo, que o Botafogo é diferente daquelas pessoas que cometeram um ato de insanidade alguns dias atrás. Então, ao gostarmos aqui, nós não estamos só dizendo para o Bebeto que nós o apoiamos, que nós não acreditamos naquilo, mas colocar para nós, para o público em geral, que o Botafogo não é aquilo, o Botafogo é um grupo diferenciado, é um grupo que tem nas suas tradições a democracia, é o respeito pela divergência e que se construiu assim. Por isso é tão importante que nós estejamos hoje aqui nesse momento de solidariedade ao Bebeto. Então, eu só vou fazer o introito aqui, mas vou chamar os companheiros Vinícius, companheiro Portela, companheiro Rotenberg e o presidente Montenegro para, em parte aqui, colocar algumas palavras de homenagem ao Bebeto.